E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Natália diz que Lina tem um plano para separar ela de Eliezer E diz que Lina gosta dele Isso mesmo gente Na festa, Natália conversou com Douglas e contou sobre a discussão entre ela, Lina e Eliezer Natália contou que Lina a expôs para Elie E que esse é um plano dela para destruir o seu relacionamento com ele Segundo Natália, Lina tem interesse em Eliezer Ela começou falando assim Ela fica o dia inteiro de brincadeira para cima dele Ela gosta dele É só ele piscar que ela vai Ela fica virando a bunda para ele no quarto E já brincou várias vezes de dividir ele e de destruir nosso relacionamento Natália ainda contou que após a discussão Lina foi procurar ela para perguntar como ela estava Natália falou Ela veio falar comigo e eu falei Sai de perto de mim Eu estava com o copo na mão e eu ia jogar a bebida na cara dela Em seguida, Natália, ela também contou que pediu para Jessilane pegar suas coisas lá no quarto da líder Lina Porém, Jessilane não pegou e disse Vai pegar você, eu não vou pegar não Não vou ficar na briga entre vocês duas Depois de ter escutado o desabafo de Natália Douglas aconselhou Natália a ir procurar Lina amanhã para conversar Que no caso é hoje né E Natália disse Eu não quero mais Não quero mais amizade Eu vou ficar sozinha aqui na casa Não quero conversar Eu já conversei várias vezes Falei assim com ela Eu tenho ciúmes do menino Aí ela continua com as mesmas atitudes E aí gente, o que vocês acharam disso que Natália falou Que Lina tem um plano para separar ela de Eliezer E que Lina gosta dele Será mesmo? Deixe no comentário a opinião de vocês E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês No comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau